Muita gente de esquerda ainda está na ilusão de que a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal foi um erro menor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros acham que nem erro foi, pois foi um erro sério, que ali no futuro pode custar muito caro não só à esquerda, mas a todos os progressistas brasileiros, incluindo os liberais de verdade. Para entender o tamanho do risco, basta olhar para os Estados Unidos. Desde 1973, o aborto era legalizar em todo o território nacional. Em essência, a Suprema Corte lá chegou à conclusão de que proibir aborto por lei era inconstitucional. A decisão se deveu a uma interpretação da garantia que a Constituição dá a decisões privadas. Se o governo não pode dar pitaco das decisões iminentemente privadas de qualquer cidadão ou cidadã, legislar proibindo aborto seria uma violação da privacidade das mulheres. É uma interpretação tenuita, uma interpretação que sempre pôde ser revista pela corte. E em junho de 2022, um ano atrás, a corte reviu, reinterpretou. Os Estados podem legislar proibindo aborto à vontade. Aos olhos de progressistas, um retrocesso nos direitos femininos garantidos fazia já 50 anos. Meio século. Isso não foi sem querer. O movimento conservador americano entendeu, entre os anos 1960 e 1970, o tamanho da importância que uma corte constitucional tem. Ao decidir como a Constituição deve ser interpretada, ela cria direitos, assim como põe fim a direitos. Integra na sociedade e tira dela grupos inteiros. Por bem mais de meio século, a composição da Suprema Corte americana foi progressista. Viu como sua a missão de ampliar o acesso a direitos. Garantir o mais possível que, no país, a promessa da democracia liberal fosse cumprida. Ou seja, que a lei valha igual para todos. Que ela não seja aplicada de forma diferente para uns grupos ou outros. Esse não é um equilíbrio fácil. Mas é a promessa fundamental feita também pela nossa Constituição. O que vale para um, vale igualzinho para outro. Se na prática não é assim, é porque a democracia ainda exige luta. A gente já vai chegar ao que os conservadores americanos fizeram. Mas o ponto fundamental aqui é que, nesse momento na história, no qual existe uma onda reacionária tentando conter o progresso das democracias, cada assento numa corte constitucional tem de ser pesadamente batalhado. Bolsonaro deixou o nosso Supremo Tribunal Federal com dois ministros conservadores. Lula acaba de botar o terceiro. Ao menos parece. Basta que o próximo presidente eleito venha do bolsonarismo, e essa não é uma hipótese absurda, e indique mais três ministros para que o nosso Supremo se torne uma corte de maioria conservadora. O direito ao casamento homoafetivo no Brasil pode ser a primeira vítima. Se a descriminalização de maconha ocorrer, pode ser a segunda. Direitos para indígenas e quilombolas entram na fila. Daí piora. A escolha de Cristiano Zanin pode ter sido um erro trágico, que virá atingir milhões de brasileiros na próxima década ou mais. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, hoje é dia 28 de agosto. 29, 30, 31. Mas quatro dias em que a assinatura premium do Meio vale R$ 9,90 todo mês ou R$ 99 ao ano. Nas últimas semanas, o leitor do Meio entrou por dentro do exército para entender como estão vendo esse momento os generais. Se não entrou na cabeça de Alexandre de Moraes, chegou bem perto, ouvindo a voz de quem trabalha ao seu lado, dos amigos mais próximos, a maneira como ele calcula sua atuação. A gente faz um jornalismo independente, profissional, 100% digital. E assinar o Meio não só paga os nossos salários, como mantém tudo isso que fazemos gratuitamente ao alcance de todos. O preço não muda faz cinco anos. Mais quatro dias. Assina. Na quarta-feira, agora essa semana mesmo, o Supremo volta ao caso do marco temporal. Se o marco temporal ficar de pé, os povos originários brasileiros só vão ter direito à demarcação de terras aquelas que já habitavam em 1988, quando a Constituição foi promulgada. Tem muita gente com medo de que Zanin se alie aos conservadores, confirme o marco temporal e limite imensamente as terras com as quais os indígenas podem contar. Isso tem implicação direta na preservação da Amazônia. O histórico de preservação é maior quando há povos originários cuidando de uma área. O medo de que Zanin vote pelo marco temporário tem motivo de ser. Em duas semanas, na corte, ele já se tornou o terceiro ministro consistentemente conservador. Na sexta-feira passada, votou contra obrigar o Estado do Mato Grosso do Sul a prover medidas de proteção especiais em favor dos Guarani Kaiowá. Os sinais de violência da polícia militar local são muito grandes. Zanin também votou contra a descriminalização do porte de maconha. Seu argumento foi de que, se não for mais crime, isso vai dificultar o combate às drogas. Os bolsonaristas adoraram, tá? O ministro indicado por Lula também foi contra equiparar o crime de homofobia ou de transfobia ao de injúria racial. O seu argumento, nesse caso, foi de que a equiparação não havia sido pedida inicialmente no processo, então não cabia à corte decidir nada. Bem, Zanin votou sozinho contra. Outros nove ministros acharam que cabia a equiparação, até Cássio Conká. André Mendonça foi o único que se absteve. O principal argumento de quem defendia Zanin no Supremo era de que ele era um símbolo garantista, ou seja, todos os direitos dos réus são preservados. Afinal, ele foi o advogado de Lula no processo da Lava Jato. Zanin votou para manter a pena de dois anos e vinte e seis dias de prisão para um homem que furtou um macaco hidráulico usado, dois galões de combustível e uma garrafa de óleo diesel. Valor total dos itens, cem reais. Vamos repetir. Dois anos de cadeia por um roubo de cem reais. O advogado do sujeito pedia a anulação da condenação com um argumento muito simples. Valor baixo e tudo foi retornado à pessoa roubada. Existe um princípio na justiça que é o da insignificância, sabe? É para não tirar a liberdade de gente que rouba dois pacotes de biscoito. Zanin não quis saber. Por ele cumpre-se a pena. Dois anos de cana. A essa altura fica difícil não caracterizar Zanin como um dos três ministros conservadores. Ele começou a sua carreira votando uma vez depois da outra, junto com os ministros bolsonaristas e contra os outros. Pode mudar? Claro que pode. Tudo pode. Mas os sinais, até esse momento, são de um ministro profundamente conservador, atipicamente conservador perante o histórico da corte em toda a nova república. A conta é simples, gente. São onze ministros no total. Digamos que três sejam conservadores. O presidente que suceder a Lula vai indicar em seu mandato três ministros. Luiz Fux se aposenta em 2028, Carmen Luce em 29, Gilmar Mendes em 2030. Se o Brasil eleger um bolsonarista na próxima eleição, ao fim do seu mandato teremos uma corte com seis ministros conservadores e a maioria. E se ele for esperto em botar ministros jovens na casa dos quarenta e cinquenta e poucos, como tem sido a praxe, essa maioria vai se manter por mais de duas décadas. Os conservadores americanos se programaram para fazer algo do tipo. Em 1982, fundaram a Federalist Society com o objetivo de pinçar nas melhores escolas de direito do país os alunos mais conservadores nos costumes. Escolhidos foram treinados para se tornarem juízes federais, de lá elevados às Circuit Courts, que estão logo abaixo da Suprema Corte. A ideia é que qualquer presidente conservador teria à mão um leque de escolhas. Derrubar a inconstitucionalidade do aborto pelas indicações feitas à corte é um tema dos candidatos a presidente do Partido Republicano há mais de uma década. Donald Trump teve três ministros para indicar. Dos três que escolheu, todos vieram da estrutura da Federalist Society. Todos são jovens. Ele os indicou sabendo que conseguiria de cara derrubar o aborto e reverter meio século de direitos. Todo o bolsonarismo se calca em copiar o trumpismo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôs no Supremo Tribunal Federal um ministro que, tudo indica, votará com os conservadores de forma sistemática. Ao fazer isso, Lula jogou os dados com a sorte de que se reelegerá em 2026. É possível que aconteça. Não é dado que será assim. Ao indicar Zanin, Lula disse que todo mundo compreenderia que ele merece. Explicou que, tecnicamente, Zanin cresceu de forma extraordinária. Palavras dele, de Lula. Tudo certo. Mas a gente não precisa comprar a versão do presidente. Ele não escolheu Zanin porque o advogado cresceu tecnicamente. Zanin, aliás, nunca foi conhecido como constitucionalista. Lula escolheu por gratidão. Porque foi seu advogado no processo mais difícil que enfrentou e, no fim, Zanin ganhou a briga. A gratidão que o homem Lula sente é de todo compreensível. Mesmo quem acha que Lula deveria estar preso vai compreender o sentimento. Mas o homem Lula é uma coisa, o presidente da república é outra. E quando a pessoa trata os poderes do cargo como seus pessoais, a gente tem nome para isso. Uma palavra que assombra a história da política brasileira. Patrimonialismo. Lula atraiu muitos tipos de votos diferentes para se eleger presidente. O voto da esquerda identitária. O da esquerda tradicional, mas marxista. O voto de trabalhistas que prefeririam Ciro Gomes. O voto também de liberais, que gostariam de ver em seu lugar Simone Tebet. Um trabalhista e um liberal vão concordar em muito pouca coisa. Marxistas e identitários têm muitas divergências entre si. Mas se em algo dá para juntar todo mundo nesse conjunto é que o voto em Lula foi um voto anticonservador, um voto pró-democracia, um voto de gente que acredita que o Brasil tem dívidas históricas e precisa integrar mais gente na sociedade, precisa garantir mais direitos individuais. O Brasil deve abraçar os princípios que guiam a Constituição de 1988. E ela, com todos os seus defeitos, é uma Constituição que deseja que este seja um país em que as oportunidades sejam distribuídas da forma mais igualitária possível. Essa tem de ser uma terra onde todo adulto possa amar, toda criança possa sonhar em ser grande, não importa o CEP em que nasceu. Esse é um sonho com um país que quer se transformar, não que deseja se conservar. Ao fazer uma escolha por critérios pessoais, Lula traiu todos esses votos que recebeu. O patrimonialismo é esse vício que não escolhe ideologia, origem em nada. Se esparrama por todos e quase ninguém cobra. Como a esquerda brasileira não gosta dos Estados Unidos, não estuda a política de lá. O problema é que os reacionários brasileiros aprendem diligentemente com os reacionários de lá. No mundo bolsonarista não se fala de outra coisa. Parece que entrou mais um deles no STF e isso está sendo, ó, celebrado. Quer dizer que faltam só mais três. Cortes constitucionais fazem leis. As pessoas não gostam de ouvir isso. Gente do meio do direito reclama que não é bem assim, ou que não devia ser. Mas cortes constitucionais, porque têm o poder de interpretar a Constituição, no fim das contas encontram os caminhos que aquele texto deve seguir. E isso define que direito as pessoas têm e quais não têm. Quanto mais tempo o Congresso ficar travado, sem entrar nas grandes questões da sociedade, mais peso terão as decisões do Supremo. Dependendo do que acontecer nos próximos anos, podemos descobrir que a escolha de Lula dar um presente para o seu advogado pode custar muito, muito caro aos eleitores de Lula. Música 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 Música